Maior chuva Esse campinho aqui, vou te contar Vem pra cá Ai, vai ligar a luz Será que eu não levo um choque Ai, Cris Comentários dele Ai, Cris Normalmente quando a gente chega nos campings Ele tem que arrumar as coisas Depois eu tenho que arrumar as roupas lá dentro Comidas e coisas As crianças já saem correndo pra brincar Como hoje tá chovendo As crianças tem que esperar no carro Não pode entrar no trailer ainda Porque a gente tem que nivelar A gente não, ele Cris Conectando todas as coisas que conectou antes Correntes Correntes Freio Conectando todas as coisas que acontecem Andando Correntes Música Vamos lá. Vamos lá. Está subindo e o carro sobe junto. Tem que levantar bastante porque está de lado. O carro está de lado? Vamos lá. 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 Eu acho que deu. Deu, né? Aham. Deixa eu ver lá dentro. Agora ele vai ver se está nivelado lá dentro. A Alice precisa ir no banheiro. A Alice precisa ir no banheiro. Pode ver. Pode ir filha. Tira o sapato quando estiver entrando. Não deixa aqui fora. Deixa ele... Não deixa aqui fora que vai molhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.